Alô minha galera linda, alô minha galera, meu povo, a todos os meus seguidores, aqui quem tá falando é seu amigo Paula Scher, repórter da TV Bandeirantes e também repórter da TV Liz Video. Um abraço ao meu amigo Luciano Arcanjo, Igor Arcanjo, Silvia, a toda a família Arcanjo. Venho aqui, gente, pra desejar a todos vocês Happy New Year, Feliz Ano Novo, que o ano de 2022 seja repleto de grandes realizações, de vitórias em nossas vidas, porque quem acredita, quem tem fé, chega lá. Muito obrigado a vocês da TV Liz Video, muito obrigado a Bande, a Luciano Arcanjo, meu amigo Zé Albueno, a todos que me ajudaram esse ano de 2021 e que o ano de 2022 venha com muito mais realizações em nossas vidas. Um beijo, gente, TV Liz Video, juntos!